O que foi? Kendi, o Miguel tá fazendo carinho em você. É macio deitar nela, filho? Ai, que sono. Ela tá com sono, Guel. É gostoso ficar deitando? Agora na mamãe? Oh, meu amor. Olha lá, Kendinha. Você vai deitar na mamãe agora? Oi, gente. Segunda-feira. E aí daqui a pouquinho eu tô indo fazer uma limpeza de pele, gente. A coisa aqui tá feia. Eu não sei o que aconteceu. Acho que voltou minha adolescência. Aqui tá saindo muita espinha no meu rosto. Daí eu vou fazer uma limpeza de pele pra ver se dá uma ajudada, se melhora. E aí hoje eu deixei uma câmera lá com o Osmar pra ele gravar a obra e mostrar tudo pra vocês como que tá. Hoje eu acho que eles estão colocando os vidros. Hoje, quem vai gravar um pouquinho pra vocês sou eu. E hoje começamos uma fase muito importante da nossa casa. Que é os vidros, gente. Pra vocês acompanhar o passo a passo. O que ele tá fazendo pra nós ali, gente? É um pessoal que nós já trabalhamos há muito tempo, assim. Tanto no nosso apartamento. Já dei muita indicação. Eu me programei como o cara do laminado. Eu precisava saber quando eles iam instalar e terminar pra mim poder programar com o cara. E conforme o combinado, eles cumpriram. Então hoje instalando. Eram 7 e 10 da manhã. Eles estavam lá pra colocar os vidros. Pra quem precisar aqui na região Itapema, Florianópolis. O pessoal da Temperato Batistense. É o que eu falo. Eu gosto de indicar o que eu tenho certeza. E o que eu tenho certeza é que até hoje eu não achei gente com preço melhor. E assim, questão do prazo. Eu odeio a gente que fala. Ah, eu vou te entregar em tal dia. E não entrega, gente. Então é uma coisa muito importante. Ainda mais pra obra. Quem tá mexendo com obra sabe o quanto o prazo é importante. Então fica a dica de obras pra vocês. Cheguei aqui na obra. Aqui tá os vidros aqui de baixo. Tá aqui. Lá tá a porta da cozinha. Eles começaram lá por cima. Pra amanhã não atrapalhar o rapaz colocar a escada. Já colocaram as portas. Já colocaram a janela do closet. Uma janela do banheiro. E falta outra. O restante das coisas prontas. Vou deixar pra Vanessa mostrar. Deixar vocês um pouquinho curiosos. Eu gosto, né? Já começaram a mexer aqui no quarto do Miguel também. Provavelmente não terminou hoje. Ah, e vocês me pediram pra me mostrar a minha hortinha. E eu tô muito triste. Porque tem umas lesmas comendo a minha horta. O meu monte, gente. Aqui nós temos hortelã. Salsinha. Couve. Que a couve também já foi atacada. Já tá crescendo o meu pezinho de pimenta dedo de moça. Aqui nós temos tomatinho cereja. Só pra vocês terem uma ideia. Na sua parte vazia, tava cheio de pé. Não tem mais nada, gente. Ela comeu tudo. Você planta e a lesma vem e come. Aí temos um pé de não sei o que aqui. Tem um pessoal falando pra mim que isso aqui é pé de mamão macho. Lá é o dreno que nós estamos finalizando. Aí a água escorre tudo ali. E o terreno não fica encharcado. Nosso sonho, nossa casinha. Tá gostoso, meu amor? O Miguel aprendeu a comer alface. Tá gostoso o alface? Quer mais? Tá gostoso? É mais gostoso que chocolate? O pessoal já foi embora. Olha aqui, ó. Eles já colocaram o vidro na escada. Aqui. A parte do Miguel, ó. E as do banheiro. Essa janela aqui, ela abre... Ela abre assim, gente, ó. Empurra assim. Ela abre bastante, tá vendo? Aí dá ventilação. Agora amanhã eles voltam pra fazer a parte de baixo. E até amanhã, então. Gente do céu. Olha meu rosto. Quem que eu tô parecendo? Algum personagem de filme de terror. Acabei de fazer a limpeza. Ela falou assim que amanhã já melhora essa vermelhidão pra mim passar muito protetor solar. E eu nunca me importei pra essa coisa assim, ai, de cuidar da pele. E olha o estado que a minha pele tá hoje. Sempre fiz tudo em casa. Como vocês veem nos vídeos, tirou espinha, cravo. E aí ficou desse jeito, olha. E pra quem já fez limpeza no rosto, vocês sentiram dor? Porque eu senti muita dor. Na testa, no nariz, aqui assim, doeu. Então comenta aqui embaixo se você já fez essa limpeza de pele, se você sentiu dor. Que eu achei muito estranho eu sentir dor. Eu acabei de fazer o ao vivo lá com vocês. Já escolhemos o papel de parede. Estamos indo lá na casa. Olha que legal esse daqui que eu comprei lá em Orlando. Foi 5 dólares. E é uma cobertinha de touca, olha. Olha só que legal. E é aquele tecidinho bem macio, sabe? A orelha da mamãe. A mamãe é a Peppa. A Peppa. Por que a Peppa? É a Peppa. A gente só vai lá ver como é que ficou por fora e mostrar pra vocês. E aí depois eu vou entrar já pra comprar o papel de parede. Aí eu mostro pra vocês, pra quem não viu, pra quem não participou do ao vivo. Aí eu mostro pra vocês qual que vai ser o papel de parede do quarto do Miguel. Qual que vai ser o papel de parede da nossa cozinha. E aí vocês me deram a ideia no ao vivo de fazer uma coisa bem diferente. E aí a gente vai fazer junto com vocês. Você deixou a janela aberta, amor? Não. Deixou. Olha lá. Não, do banheiro só. E aí tem a janela do Miguel também que já colocaram. Não dá pra ver daqui. Só lá de dentro. E amanhã coloca as de baixo aqui. Então ficou assim, ó. Canta. Fala, chegamos em casa. Nossa, você já tá com o pé aqui? Vou fazer a cosquinha. Cadê o pé? Quem que tomou um banho bem gostoso? Hoje é lindo demais. Fala oi pra todo mundo. Oi, Eri. Imita o cavalo. O porquinho? A galinha. O papo. O galo? Tate. O galo. Como é que o galo faz? Papo. Tomamos banho. E agora eu vou aqui comprar o papel de parede. Eu e vocês, né? Escolhemos esse daqui. Eu acho que eu dei duas opções pra vocês. se vocês gostaram desse daqui. Eu também achei muito lindo. E tem as cores que o Miguel pediu. Que tem o verde, tem o azul. A gente já mediu o tamanho lá da parede. E olha só. É um preço super acessível. Era R$ 79,00 e tá R$ 39,00. Mamãe. Mamãe. Oi. R$ 4,40 por R$ 2,00. O leão. O pepe. Esse é o hipopótamo. Esse daqui é o jacaré. E o da nossa cozinha ficou esse daqui, ó. Eu achei ele tão lindo. Olha só. Parece que ele é meio 3D. Não vai ser na... Onde vai ter a bancada, gente. Vai ser na lateral. Onde vai ter a mesa de jantar. E tá. Agora a mamãe vai comprar. É verde. É verde, filho? Deixa a mamãe colocar aqui os dados pra gente comprar. Peraí. Tá escalando o papai? Vai dormir aí hoje? O dia vem com o papai, ó. E aí E aí E aí E aí